Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Biologia na Mira hoje com vídeo extra para vocês, isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre os ataques de tubarões que vem acontecendo aí nas praias do litoral pernambucano mais precisamente na praia de Olinda e também na praia de Piedade atenção você inscrito no canal Biologia na Mira, atenção você cidadão você que gosta de curtir aquela praia, muito cuidado, se divertir é muito bacana, muito legal mas se divertir com responsabilidade e precaução é muito melhor sendo assim, muito cuidado quando for visitar praias, rios e outras áreas de lazer busque conhecer previamente os riscos potenciais à sua saúde e à sua integridade física respeite, venha, busque respeitar também as placas e as orientações dadas aí pelo pessoal do corpo de bombeiro ou da segurança do local galera, por que que eu estou trazendo estas advertências pra vocês? galera, de acordo com uma pesquisa rápida que fiz, um levantamento que fiz aqui, rapidinho desde 1992, quando foram realizados aí os primeiros registros de ataques de tubarões no litoral, no litoral daqui do estado de Pernambuco já foram contabilizados aí 77 ataques de tubarões resultando aí destes 77 em 26 mortes por ataques de tubarões destes animais aí que são predadores por natureza que por sua vez, acidentalmente, digamos assim e de acordo com alguns especialistas eles acabam aí atacando os seres humanos aí por pura curiosidade bem galera, as praias do litoral pernambucano são, como vocês podem ter visto, é notado aí segundo os números são estes ataques, digamos assim, acontecem com uma certa frequência, né então, se você vem visitar aqui o litoral de Pernambuco redobra ainda mais esse cuidado porque no dia 20 de fevereiro de 2023 um surfista foi atacado em Olinda em Olinda por tubarão tendo aí sua coxa e sua panturrilha atacada aí mas ele conseguiu, digamos assim, sobreviver no domingo, dia 5 de março também houve ataques em praias de Pernambuco e, surpreendentemente, no dia 6 de março também foram dois ataques aí em pouco mais de 24 horas no domingo, dia 5 de março na praia de Piedade um rapaz perdeu teve que perder a perna, né teve sua perna amputada já no dia 6 de março foi uma moça uma adolescente de aproximadamente aí 15 anos de idade também na praia de Piedade que teve aí o seu braço infelizmente amputado, né perdeu o braço devido à mordedura deste grande e feroz animal bem galera tenho certeza que vocês devem estar se perguntando professor por que acontecem tantos ataques de tubarões nas praias do Recife bem galera, de acordo com os biólogos especialistas, pesquisadores entre o Porto de Recife e o Porto de Suape existe um canal profundo onde os animais costumam permanecer costumam ficar o período de procriação de acasalamento, de reprodução da espécie mas também influencia no comportamento destes animais que acabam saindo em busca de alimento ou seja eles acabam ali se reproduzindo próximo a região a regiões de mangue e também acabam saindo para o alto mar em busca a procura de alimento no retorno destes animais a estas áreas outro fator que influencia são as correntes marítimas e o relevo marinho daquela localidade e de acordo com a teoria acaba trazendo os tubarões para estas áreas onde houve aí estes ataques isso aí galera é uma teoria dada pelos por alguns por alguns especialistas que acaba trazendo os animais bem próximo aí das das praias né e estes animais porventura acabam tendo a curiosidade de saber vendo o movimento acabam tendo a curiosidade e acabam aí mordendo atacando os seres humanos não por propósito por caça não por isso mas sim por curiosidade de provar de saber o que é aquele algo novo dentro da água essa é a opinião de alguns especialistas professor quais são as praias de Pernambuco que costumam ter estes ataques bem galera como a gente disse houve ataque aí na praia de Olinda né na praia de Olinda na praia dos milagres salvo me engano na praia na praia de Piedade né na região metropolitana do Recife em Jaboatão dos Guararapes e também na praia de Boa Viagem no Recife professor só em Pernambuco que há estes ataques não galera não de acordo com a pesquisa que fiz aqui em outras localidades também há ataques houve registro de ataques por tubarões é a praia de Boissacunga em São Sebastião São Paulo a praia de Atalaia em Salinópolis no Pará entre outras localidades bem galera vou ficando por aqui espero que tenham gostado da notícia das informações e também do vídeo e repito hoje dia 8 de março de 2023 às 18 horas está saindo um vídeo novo um documentário sobre você sabia que existe tubarões em rios de água doce então fica ligadinho e acompanha a estreia do vídeo a todos um forte abraço fiquem todos com Deus biologia na mira o seu conhecimento é o nosso alvo tchau tchau galera tchau la tchau Obrigado.